Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast. Hoje, senhoras e senhores, conosco, com vocês, Sebastião XXV. Bem-vindo, bem-vindo. Não é estranho, não sei, há pessoas que preferem doutor. Não, Sebastião. Estás tranquilo, Sebastião, Sebastião. Sebastião, que tumba, 25. Escolha, é um cardápio. Estás à vontade, não é? Portanto, Sebastião é advogado, concorreu à presidência da Ordem, da Ordem dos Advogados, é comentador político, ou pelo menos é comentador e chama-lhe para as políticas. Exatamente. E a tua especialidade é comercial. Direito comercial e imobiliário. E imobiliário. Portanto, zonas do Cumbu. Mais ou menos. Tu és rico? Não. Aliás, em Angola, eu não sei se é alguém que seja rico pelo trabalho. Não sei. Por que é que eu te pergunto isso? Estou curioso para saber também. É nessa linha. É nessa linha. Por que é que eu te pergunto isso? Eu, quando estudava Direito na Universidade Católica, tinha alguns pais de colegas meus, porque Direito é tipo Medicina, se o pai é, eventualmente o filho vai ser, e assim sucessivamente. Portanto, eu estava na faculdade e tinha alguns pais de colegas meus, que estavam em Angola, a tirar 25 mil dólares por assinatura, por escritura pública. Portanto, imagina o que é que eu estou a estudar Direito, e sei de antemão que há uma 10 que têm pais em Angola, a ganhar boa de dinheiro porque estão a assinar, por fazer as escrituras públicas. E, portanto, isso nos anos 2000, tempo de Zé Eduardo. E, nessa altura, tu já trabalhavas. Tu trabalhas desde 2007, 2008. Portanto, na altura do Cumbu a sério. Daí a minha pergunta. Portanto, não é que eu queira entrar já, porque eu não sou a GT, nas tuas contas, mas... Tiago, há um período dourado da nossa economia, não é? Que a economia crescia a dois dígitos, aquela conversa toda. E foi um período em que o imobiliário deu o bom, não é? Foi... Exatamente. No setor terciário, o segmento que mais cresceu naquela altura foi o imobiliário. E, nessa altura, por isso é que quase todos nós corremos para hospitalizarmos nessa matéria, do ponto de vista operacional. E, tenho que ser honesto, nessa altura, quem esteve nessa área ganhou algum dinheiro. Ok. Ou quem ganhasse mais, depois tem a ver com os lobbies, com a experiência, os anos de carreira, as redes, os meios que a gente frequenta, tudo isso contribuiu muito bem ao networking. E, nessa altura, ganhou-se algum dinheiro. Ok. Temos que ser honestos. Ok, ok. Boa, boa, boa. Uns ganharam... Três vezes mais, outros ganharam, mas todo mundo acabou ganhando algum dinheiro. Ok, ok, boa. E quem teve... quem tem capacidade de organização pessoal... Gestão. E de gestão... Exato. Deve ter continuado a fazer dinheiro, não é? Sim, continuado. Na outra escala, claro, mas continuado a fazer... a ganhar honestamente o seu trabalho, não é? E há. Porque aquilo, convenhamos, eram rendimentos, sim, fantásticos. Na altura, para algumas pessoas, não me refiro ao meu caso pessoal, não é? Aí não é necessário dizer, porque, pronto, tem um assunto privado, mas falo em sede da classe toda, não é? Exato. Todos tiveram, neste segmento, acabaram, bem ou mal, aproveitando as oportunidades que tiveram, não é? E organizaram as suas firmas, os seus gabinetes e, pessoalmente, acabaram também organizando as suas economias, as suas... Boa, boa. E alguns fazendo investimento ou não, mas acabaram... Era aqui que eu queria chegar, que é... Tu há bocado falavas sobre... Eu, quando te fiz a pergunta, o início logo foi, parece que em Angola ninguém é rico, ninguém é rico, ninguém... Temos alguma dificuldade em identificar pessoas com dinheiro honesto, não é? Acho que a coisa está, sim, mais ou menos nesse sentido. Antigamente era Isabel, mas pronto, vocês mandaram a miúda embora, coitada. Eu nunca refiro a manobes, oh, Tiago... Não, 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 não... Não te preocupes, não te preocupes, porque... Não, mas eu vou te explicar, porque no meu caso concreto, no meu caso concreto, o que que eu tenho? Eu tenho a base que é as notícias, eu tenho a base que é os acórdons, eu tenho a base que é os julgamentos, ou seja, não é tipo, eu estou aqui a falar de pessoas, não, vocês falaram primeiro, vocês acusaram a miúda, coitada, e eu só vou fazer a palermice, é diferente, é diferente, é vocês, eu é que não fui de certeza absoluta. Já, essa é a tua vai, pronto, é preciso... Exatamente. Tu achas que nós, angolanos, por alguma razão, angolanos, africanos, porque eu sei que tu também trabalhas bem a região, tu achas que temos algum problema com o dinheiro? Porque é sempre uma coisa muito sensível, o que na minha perspectiva parece hipócrita, porque nós precisamos de dinheiro, o dinheiro é uma realidade para todos, mas de repente falar de dinheiro, ficas sempre um bocado mais, parece que vamos te fazer feitiço. Não, não, é um tema sensível, na nossa sociedade. Para nós, e porquê? Há uma explicação? Não, porque, vamos lá ver, as pessoas não querem que se saiba que estão a ganhar dinheiro, não querem que se saiba, culturalmente, há de haver alguma, antropologicamente há de haver alguma explicação para isso, não é? E por isso é que é necessário falar com pessoas que dominam a questão. Há quem diga que falar, dar a entender que a pessoa é bem-sucedida, atrai azar, quer dizer, há uma feira de... Pois, o que é um bocado estranho, não é? De preconceitos em torno da fase de laboratório. Exatamente, porque eu imagino que o Elon Musk farta se falar de dinheiro e está cheio de dinheiro todos os dias, quer dizer, ah! Até atrai, não é dinheiro aí. Mas sabe, isto contribui, este tabu em relação ao dinheiro, contribui muito para a cultura de fraca transparência. Ok, ok, ok. É tudo segredo. Ok. É tudo segredo. Até o que é público... É segredo. Se eu quiser saber quanto é que ganha um ministro, eu vou às leis, ao Diário da República, e está lá, disponível a informação. Exatamente, exatamente. Mas também sabemos que as pessoas não ganham só aquilo que está no diário. Exatamente, exatamente. Há sempre um tabu, o tabu continua. A ideia é esconder-se que a pessoa tem dinheiro, que a pessoa ganha dinheiro, mesmo que seja honesto, mesmo que seja honesto. A ideia de que vai atrair muita gente a pedir dinheiro, vai perder sossego, vai ter uma fila de pessoas a... sei lá. Então, é um tema muito sensível e eu acho que temos que trabalhar... Aliás, a tua geração, que é a minha, tem de lidar com essa questão noutra perspectiva, não é? Nós temos que aprender a partilhar informações, porque são informações que não põem em causa necessariamente a segurança das pessoas, não é? Exato. E contribuir para a cultura de transparência. É isso. Se quisermos ter uma sociedade economicamente mais transparente, temos que ter noção disso. e parar de esconder aquilo que é óbvio. Quer dizer, eu, se quisesse saber, consigo saber. Exato. Porque as pessoas acabam sabendo. Há sempre uma forma de chegar à informação. E não só... Da forma como eu penso, e por causa da forma como nós lidamos com o dinheiro. Na minha perspectiva, eu gostaria muito de ser... Eu gostaria muito de ter um milhão de dólares, para poder dizer às pessoas que têm um milhão de dólares, e é honesto. Ou seja, aqui a ideia é só tentar ser referência para que outras pessoas percebam que dinheiro não é mau. Eu acredito que, por alguma razão, nós africanos acabamos por diabolizar o dinheiro, porque os nossos líderes usam-no de forma perversa. E então, o que nós achamos é que quem tem dinheiro é bandido. Isso é uma coisa. Então, precisamente por causa disso, é que eu acho que se calhar precisamos de referências que tenham dinheiro. E digo, olha, eu ganhei dinheiro a fazer isso, 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 que você também pode fazer. Porque o que é que eu penso? É que, se eu for rico sozinho, eu não vou ser rico sozinho, porque as pessoas não vão ter... Não, não, mais do que isso. As pessoas não vão ter dinheiro para comprar, para eu continuar a ser rico. Enquanto que, se todos nós tivermos uma capacidade, nós todos vamos poder gerar todos os dias. Economia funciona assim, não é? Então, tem de haver consumidores. Portanto, assim que falaste, economia funciona assim. Nós não temos economia. É incipiente. É incipiente... Porque, veja, isso é uma questão de mentalidade mesmo. Ok. Há uma cultura das pessoas com capacidade financeira em África. Mas em Angola, em particular, é a realidade que eu conheço. Porque, sabe, a Angola é muito particular em relação aos outros países áfricos. É dos poucos países culturalmente mestiços. Ok. É dos poucos países culturalmente mestiços. E, então, há particularidades, são só nossas mesmo. Ok. É muito comum ver as elites econômicas, as suas têm poder financeiro aqui, discriminarem os nacionais. Plutão da Pelo, por exemplo. Esta é uma forma de discriminação. Não se chamará... Mas, claro, todos os dias nós passamos por isso. Exatamente. Isso não se chamará... E perdoa-me a ousadia, mas eu gosto. Genocídio financeiro. Ou genocídio... Porque aqui, pelo que eu percebo, o genocídio é quando tu tentas eliminar um certo espectro da sociedade. O que eu vejo desde que eu nasci é que existe esta elite, que para mim não é elite, porque eles mal sabem ler um livro. E até são capazes de ter bibliotecas. Até são capazes de ter bibliotecas, porque fica fixe dizer ao amigo o que tem. Mas tens aqui uma série de... Uma direção. Que depois, claramente, que cria políticas e ou impede que pessoas ascendam. Não será isso um genocídio? É muito... É só quando nos matarem... É só quando nos matarem é quando nos assumir que é genocídio? Acho que a expressão é muito forte. É, ok. Ok. Portanto, vamos continuar a morrer de... É mais o resultado de complexos. Ok. É uma questão... E eu falo regularmente sobre a necessidade de descolonização do pensamento. Exatamente. Nós... O nosso colono... Eu respeito muito os portugueses. Fez um trabalho do Caraças, não? Fantástico. Fez um trabalho do Caraças. Eles conseguiram pôr nas pessoas... E, portanto, em colocar nas pessoas um modo de pensar que continua, portanto, e que deverá perdurar por mais tempo se se mantiver... É, como nós estamos. O modo de... O sistema de ensino. Exatamente. O sistema de ensino é... O apagão das línguas nacionais. Quer dizer, é uma ferramenta interessante para retirar a cultura das pessoas. Exato. E acho que enquanto o estado de coisas floresce, infelizmente vamos continuar a ter esse complexo a alimentar-se todos os dias. Ok. Portanto, e aqui o desafio é essencialmente a formação. A descolonização do pensamento passa pela formação. E um dos elementos essenciais é a língua nacional. Porque a língua nacional é um veículo de transmissão de valores culturais. Exatamente. E quem apaga as línguas nacionais está a apagar o... A essência do angolano. E nós estamos a dar continuidade. Estamos a continuar. Ao se referirem à língua nacional como a língua do cão, fazia com que as pessoas que quisessem ser assimiladas e tenham acesso a privilégios sociais, a apostos no funcionalismo público e tudo mais, acabassem se distanciando das línguas nacionais. E aí, essa é a melhor forma de apagar a memória cultural... De um povo. De um povo. Esse é o primeiro veículo. E depois, outras coisas, os nomes e tudo mais. Acabam sendo um mecanismo muito... Por isso é que eu respeito os portugueses. Porque é por causa do trabalho que eles tiveram, né? É um trabalho fantástico para saber e continuar... E agora, quem reproduz, quem faz o trabalho, somos nós. Ainda bem que entraste aqui. Nós, entre aspas. Somos nós, infelizmente. São nossos. São nossos atrasados mentais. Continuar a discriminar-se entre si. Vê se... Vamos... Eu quero apresentar-te aqui duas situações. Uma é... Os nossos pais sempre tiveram alguma muita dificuldade em transmitir emoções. Ou pela guerra, ou por várias razões. Mas mais do que isso, hoje, tu paras e tu pensas. Não será também difícil eu dizer ao meu filho amo-te quando o que eu sinto não se transmite em português. Não sei se dá para perceber onde é que eu estou a chegar. Eu sei que eu estou a ir bem longe. Não, não. Eu percebo perfeitamente o alcance da questão. Mas sabe, nós também... Mas isto, nós temos que olhar para a nossa história há 500 anos. Exatamente. O elemento cultural é muito forte. Exatamente. E mais do que o período da guerra civil, o período da independência. Há uma história antes, exatamente. Anterior a isso. E eu não sei se nas nossas sociedades isso era importante, dizer eu amo-te. Não sei se é importante, mas... Exatamente. Mas a verdade é que com os comportamentos... É que eles trouxeram-nos essa emoção, esse tipo de emoção. Sim, mas veja Tiago, com os comportamentos sempre demonstramos que nos amamos. E não tinha necessariamente que ser com palavras. Não, não tem que ser com palavras. E um sinal disso é a solidariedade mecânica. Ok, ok. Se tu tinhas um irmão dono de muitas cabeças de gado, a família toda era rica. O irmão que não bomba também era rico. Também era rico, ok. Porque o mano que tem... Não, isso aqui... É nosso. Isso é nosso. Porque é o Ubuntu. Ninguém passa fome aqui. O Ubuntu. E nessa brincadeira é que nos lixamos. Por quê? Porque o português quando veio com espelhos, também foi já... Não, irmão, isso é nosso. Isso é nosso. As miçangas demos as nossas... Agora nos engravidam. Mulato... Primeiro aquela situação que também comporta eu acho com os nomes. Porque em princípio hoje... Aliás, nós... Vá. Pensa comigo. Se eu sou colonizador e eu mando... Eu e os meus braços brancos mandamos nisto tudo. O tempo está a passar e por alguma razão há brancos que estão a gostar de pretas que estão a engravidar pretas estão a nascer mulato estão a ficar dentro de casa as regras estão a mudar e os pretos já não podem estar só na rua porque tanto a minha mulher ou a minha nega está a dizer que não e como eu não posso ficar sem sexo vou aceitar e portanto essa já fica em casa. Daqui a duas gerações não sei se estás a acompanhar o cenário. Daqui a duas gerações mas esse mulato que cresceu já é bossa e já vai dizer já não se bate nos negros. E de repente ele herdeu a minha... O meu mambo então herdou uma faça muito big. Passou esse tempo todo e de repente é proibida a escravatura. É abolida a escravatura. Mas eu, branco, europeu e aqui isso não é racismo é só a forma tal como foi. Sim, sim. Aliás, nem pode ser racismo porque eu sou preto e preto nunca esteve em cima portanto... eu preciso de continuar a manter o meu status quo porque eu continuo assim tá bom, acabou abolimos a escravatura mas eu continuo a ser boss e eu continuo a ter terras. O que é que eu vou fazer? Eu vou pôr a mandar nas terras que eu ando a pilhar determinadas pessoas que eu tive 500 anos para preparar para treinar para fazerem o que eu fazia antes porque agora eu já não vou aí buscar vocês roubam do vosso povo deixam no meu país depois morrem ou vêm morrer em Espanha. Não sei se dá para perceber aqui... Não, é mais do que uma questão racial é mais do que uma questão de dominação de povo para povo. Ok. Isso é uma questão é da natureza humana. Ok. Quem manda quer conservar o poder de mando. Exatamente. Seja ele pula seja um bumbo seja o que for amarelo ela na natureza humana quem manda quem tem o dinheiro quer continuar a ter o dinheiro. Sim, sim, sim. E o que for necessário fazer para preservar esse nome ele faz. Ok. Isso acontece com todos os povos em todas as comunidades acontece isso. A níveis micro macro imperial mas é uma noção que está ligada à natureza humana. Para nos entenderem rápido é tipo há milhares de anos era o homo sapiens que na teoria tinha era ele e a dama dele e os filhos dele que tinham e ele tinha na teoria a base e a quantidade de proteger aquilo. Está muito longe Tiago veja cá entre nós quando os pulas chegaram já havia escravatura aqui? Nós já nos... Já já havia escravatura havia as classes dominantes que era uma coisa que eles também faziam lá ou seja a natureza humana dominar dominar e em algum momento na fase portanto da história o domínio era sobre pessoas e hoje não deixou de ser só que é financeiramente porque eu... Sem prova e sempre haverá porque agora se pararmos para pensar em África por exemplo tu usas essas calças o algodão até saiu daqui mas foi preciso foi para a Europa transformaram e depois veio para aqui Sim isso não... Sabe Tiago eu não fico preocupado com isso se isso tiver sido feito no âmbito de uma relação equilibrada Não foi Não mas pronto eu sei que não foi mas imagino que a gente combine olha eu produzo petróleo União Europeia Ok tu não produzes esse mambo mas tens capacidade para transformar isso Exato É pá doutes esse mambo você transforma e depois a gente faz aqui bem o bicho Exatamente Vende de mão um preço e bateu com a hora de fornecer esse mambo Para mim isso é pacífico Isto é o que os povos africanos do centro estão a começar a fazer agora portanto começar a pôr umas barras no sentido é pá vocês não vão só levar esse chmã vamos ter que refazer isso porque eventualmente os líderes anteriores que foram dominados por vocês faziam da vossa forma mas agora nós precisamos da forma que seja equilibrada para toda a gente É uma questão de tempo só acaba acontecendo sempre É Sabe porque isso é é um desajuste da natureza que tem que ser corrigido mais tarde ou mais cedo Ok Veja o caso da África do Sul Os povos dominam a economia dominam as terras E há a conversa da reforma agrária Exato O Malema fala muito nisso Há alguns setores do ANC que falam nisso E é uma questão isso vai continuar essa conversa vai continuar vai continuar até um dia haver um reajuste Ok Ok Os indagos acertaram o passo porque eles iniciaram o mal a independência iniciou mal porque consentiram naquela situação havia acordos para depois corrigir essa situação mas pronto tiveram que fazê-lo a pancada Exatamente Mas a qualquer altura teria que ser feito Vai sempre ser Vai sempre ser feito De modo 100 anos 200 mas vai sempre ser feito Olha então se vais por aí eu vou dizer que eu acho que isto para ficar mesmo bom um dia nós também temos que sair daqui e ir colonizar a Europa e a América Eu vou te dizer vai chegar o momento em que nós vamos ter que ir também fazer lá Mas há quem diga que isso já ocorreu Já ocorreu Antes deles virem Antes deles virem Há quem diga que isso já ocorreu Mas dá um apagão da história Exatamente Isso quer dizer que eles só foram os europeus mais inteligentes porque eles fizeram o mesmo mas registaram Tanto assim é que ainda ousa o pulo é capaz de registrar pedra, pedra tudo e mais alguma coisa e nós estamos essa é pedra anda só É outro tipo de Há um livro interessante que eu continuo a ler do professor Bubacar na Murica Itá Trabalhou aqui no SED acho que ainda trabalha aqui Ok Ele é de origem maliana é angolano Ok E é um livro interessante por conta a história O título do livro é a história da África Negra Ok E ele indica que tem várias fontes Claro O grande desafio que houve na Unesco depois da nossa independência anos 60 Há três professores africanos Ampateba Antadiope e pronto há um terceiro que eu não me lembro agora o nome Kizerbo Ok A grande luta deles na Unesco era alterar cientificamente a qualificação das fontes históricas Ok Porque a Unesco Europa reconhecia só duas fontes históricas arqueológicas e escritas Ok As tradições orais não Exatamente E é o nível da África É muito oral Exatamente Foram anos de luta Até que a Unesco finalmente reconheceu Exato Esta forma de transformação de conhecimento como fonte histórica também Ok Porque aquilo fazia parte de uma estratégia de continuar a apagar a história E a prevalecer aquilo que lhes interessa Olha O que passa por conversa não conta Exatamente Cientificamente não conta Ok Ok Vamos voltar agora à atualidade Eu gosto muito de história Sabe Eu sei Eu também Era a minha disciplina favorita na escola Sim A minha primeira opção era a história Ok Foi a opção do Presidente da República Ele é historiador Não sei Não, não É público Ah, sim, sim Pelo amor de Deus Ok, tem razão Está bem que era a história da União Soviética Mas é a história Presidente Lourenço Pronto Exato, sim Ah, pensaste Não, aqui tenta fazer outra conversa Sim, de engenharia Tenta fazer outra conversa E então A primeira opção Mas depois Não vai dar o combustão Ah, é? Vamos apagar as contas A ensinar a história E foste para a direita E fui para a direita Ah, sério Mas continua Eu, por acaso Gostava muito de história Na escola E na altura Lembro-me Que estava Indeciso Não com história Mas com relações internacionais Portanto, a ideia ali Era tipo Embaixador Ou uma assim Só que na altura Já não batia muito bem Da cabeça E aí E eu pensei assim Tipo Assim vou estudar Para depois chegar em Angola E o Zé Eduardo Me mandar para o rei Que eu parto Não Ele que me manda Eu é que vou ficar Eu que sei Que o rei Que eu parto Então acabei por ir Para a direita Mas também não exerci Mas sempre tive Muita curiosidade Em relação A área E sei também Que é preciso teres Algum sangue frio Que é uma coisa Que eu não tenho Portanto, cada um Com a sua É muito acelerado Eu não gosto muito A injustiça Me faz muita confusão E tipo Quando é um mambo Tipo Está aí Não estou a inventar Está aqui Não tem como Mas No processo E porque tu estás A tirar direito Depois surgem Muitas coisas Tu já quiseste Ser juiz? Nunca Nunca te ocorreu ser juiz? Porque é uma coisa Que ocorre Enquanto o professor Está a fazer o curso A mim nunca interessaram As carreiras públicas Ah é? Não, juiz Procurador Notário Conservador Neste Mambos não Ok Sempre setor privado Ah, já Onde está a massa Onde está a massa Não, não, não Em Angola é o contrário Pô É diferente Se tu quiseres Se tu quiseres Se tu quiseres Massa Sem dignidade Faz para o público Um setor público Mas a mim Sempre ocorreu E quando eu digo Massa sem dignidade É mesmo uma massa estúpida Mas que a qualquer momento Também alguém vai chamar Uma chamada Tipo É Conta-chefe Desculpa Foi isso incrível Não, não sabia Contender E aí é um estrilho Infelizmente O dinheiro Aliás Se fores ver A lista dos mais ricos São funcionários públicos Claro que sim De Angola Engraçado Engraçado Porque Essa lista Não é pública Mas Cada um faz a sua lista Não Mas nos anos 2000 E tu és advogado Se calhar tens noção Houve Uma lista Que saiu Dos homens mais ricos De Angola Havia uma primeira Lista com 50 milhões Pessoas que tinham Mais de 50 milhões E outras que tinham Mais de 100 milhões Lembras-te disso Na altura Portanto O meu pai Fez parte dos jornalistas Que escreveu Portanto Que denunciou E ele foi condenado Ou seja Ele denunciou Que havia bandidos Foi condenado Porque havia bandidos Eventualmente por bandidos A verdade é que A verdade é que hoje Nós sabemos Fazer confusão Do jeito Poxa Gustavo Estás 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 A tirar Negócio Há pessoas Que estão Pensando Eu só tenho 50 milhões Isso é pouco Dread E eu talvez Depois o Cota Ser condenado É mentira É verdade Portanto Vale o que vale Ainda assim Nós vemos Juízes A fazerem greve Em que estado É que está Este Poder separado Como é que é possível A mim faz-me alguma Muita confusão Porque eu acho Que juízes É tipo Já o topo É lá Aquela cena Que em condições normais Até para decidir É se uma ideia Tem que estar tudo bem Esse gajo Estudou mais que todos Fez mais que todos Ele tem que ter Uma coisa diferente E mesmo assim Anualmente Nos últimos 4 anos Eu já vi Pelo menos Duas greves De juízes Paralisações São greves Na verdade Como é que é possível Nós termos Chegado a este ponto Bem Aqui No plano formal Os juízes Não ganham mal No plano formal Ok Não ganham mal Sim E se comparar Com as outras classes Profissionais Do país Ainda mais Eles estão Acima Há dois ou três Segmentos Em que se pagam Salários Fantásticos Há duas instituições Do Estado Que pagam salários Muito altos Os mais altos Do país Eventualmente Excepto quando O setor privado Aquilo que é Só para o privado Petrolífero E financeiro Exatamente Há duas instituições Do Estado Que pagam muito Muito bem Que é Não sei se devo dizer Não é Se o Estado é público Se é público é nosso Se eu pago imposto Como é que não podes dizer Diz lá Eu digo Mas isso fica para depois Não é a Fandega Ou o Porto Porque antigamente Pelo menos o Porto tinha A AGT Então são três São três A AGT Ficou com o nicho É Ficou com o que realmente importa Sim Com a parte das concessões É E portanto Aí faz-se muito dinheiro E faz-se muito dinheiro Olha É o setor do livro Exatamente Portanto Ao nível do Estado São Os setores mais quentes Os setores Que pagam a sério Tirando estas Os juízes Não estão mal E Entretanto Ainda assim Há descontentamento Coitadinho Contra-senso também Na verdade Ok Há um contra-senso E isso tem a ver Com uma cultura De Eu não sei se A expressão pode ser muito forte Suborno institucional Suborno institucional Ok As pessoas Reclamam De não ter papel Para trabalhar E há Papel Deve custar quanto? Sei lá Trezentos mil quadras Sim Eu Aceito um carro Que custa cinquenta milhões De quadras Mas não tenho Mas não tem papel Para trabalhar Ok Quem recebe um carro Cinquenta milhões E não pode trabalhar Porque não tem papel Que custa muito Uma ninharia É Tem as prioridades Trocadas É uma questão de prioridades É uma questão de prioridades mesmo Então eu Em condições normais Eu diria Eu não quero esse carro Eu quero melhores condições de trabalho Compre-me um carro de vinte milhões E põe a trinta paus Em economado Por exemplo Mas as pessoas Acabam aceitando E depois Perdem força Para reclamar Porque elas próprias Não são quem escolhe o carro É lhes dado Sim Mas isso é mal Por causa do público Mas tem que ser muito mal Aceitar isso também é mal Porque isso é uma forma De manipular a economia Quem tem que comprar o carro É a pessoa A pessoa tem que receber financiamento Para ir comprar o carro O carro é para si Você tem que receber carro porquê Ok Aqui estás entrando Noutra parada Isso é um outro Vamos lá ver Se eu deixo as pessoas Se eu deixo as pessoas Comprarem carro Eu estou a deixar a economia funcionar Se eu comprar o carro Pelas pessoas Sim Se tu vendes carro Ô Tiago O aderto vende carro O Manuel vende carro Qualquer funcionário Pode ir Escolhe Onde comprar E quem ganha dinheiro É o que está a vender É ele que está a vender o carro E existe ainda por cima Se eu sou obrigado a ir buscar Um sítio Isso é um negócio Que está viciado Só um é que pode vender carro E aqui estás a falar De outra coisa Ainda mais grave Que é Como esses Bisonos Porque não há outro nome Há anos e anos Que mandam vir carros Todos os anos E não conseguem Pôr uma fábrica aqui Não é só o vício No caso Do carro que vem de fora Mas também é das marcas Porque em condições normais Se tu parares para pensar O que é que acontece Se tu tiveres agora 100 mil dólares 200 mil dólares E quiseres comprar um carro Tu só podes comprar Os carros que existem aqui Tu não podes comprar O carro que tu queres Ou seja Os nossos milionários Que lá estão Hoje faz sentido Não terem coragem De dizer que são milionários Nem é pela honestidade É porque tem vergonha na cara Por que o milionário Como é que eu posso dizer Que sou milionário Se eu tiver dinheiro E quiser comprar Um Porsche Mas eu não estou a dizer O Porsche que está Na loja do Porsche Porque na loja da Porsche Só tem 3 ou 4 Eu não estou a falar Mas se eu quiser O full extra Não tem Eu tenho que esperar 6 meses Só quando chegar daqui A 6 meses Já saiu a nova versão Eu que sou milionário Vou fazer o que? E depois chega aqui E ainda tem as minhas estradas Tu estás a perceber o nível? E ainda assim Não és no sítio Ok Mas estávamos a falar Numa classe Que é o reflexo De todo o país Na verdade Todas as classes Funcionam assim Acabam aceitando Acabam recebendo E depois ficam Acabam ficando também Condicionadas Para reclamar Pois Foi o que aconteceu Adalberto Depois das eleições O que aconteceu? Eu já vi o Adalberto Num Lexus Cuidado Aquele Lexus Não tinha antes das eleições Aquele Lexus agora Agora lá está Lá está Como recebes isso Depois vais reclamar O que? Eu nunca pessoalizo As abordagens Não te preocupes Porque eu pago Os meus impostos E eu estou à vontade Estou à vontade Eu não pessoalizo Eu institucionalizo Ou seja Eu não estou a falar Adalberto O vizinho Eu estou a falar Adalberto O presidente Da UNITA Eu não estou a falar João Lourenço Líder da oposição Exatamente Agora Porque ninguém te mandou Ir aí Agora Já que estás aí Tens que assumir Porque quando ganhas O meu dinheiro Eu não posso deixar Esquecer que é o meu dinheiro Eu pago os meus impostos Portanto Quando ganhas o meu dinheiro E vais viajar Ou vais curtir Vais comprar maçã Em Portugal Isso é uma questão Então agora Também tens que me dar É nesse sentido E é preocupado É transparência É E os juízes Então E também Pelo menos Não Anda tudo amarrado Pois Pois Portanto Tu concorrestes Tu foste o primeiro A assumir A Portanto A candidatura A ordem Dos advogados Isto foi no final Do ano passado Isso A ordem Dos advogados Que é das ordens Mais antigas Em Angola E que eu fiquei a saber Acho que a segunda É a mais antiga Acho que a primeira É dos engenheiros Ok Engenheiro E eu fiquei a saber Não tem como Primeiro O zero Você não brinca com o zero Zero Cuidado O zero já morreu Mas ainda está aí vivo O pivô está bater mal E é engraçado Porque sendo de direito E isso chamou-me Bastante a atenção Nunca até o ano passado Tinha havido Dois concorrentes Dois candidatos Que vergonha Que vergonha Em 2012 Em 2012 Houve dois candidatos Foi o único Pleito eleitoral Em que houve mais do que um candidato Antes desta de 22 Ok De 23 Aliás É que é uma É péssimo Parece mesmo o Empelar Aquilo é Não Não Tiago Há uma explicação Claro que há O Empelar também tem explicação É por aí Pelo amor de Deus Não A comunidade era Era muito pequena Ah ok Os advogados Era uma comunidade pequena E ninguém queria assumir A liderança da ordem Ok Ninguém queria assumir Olha o Zé Eduardo também Dizia a mesma coisa Eu quero Mas vocês não me deixam Vou ficar Vou ficar 38 anos Vou ficar Porque No contexto político É muito complicado Sim Os contextos também Acabam Orientando as pessoas Para tomarem decisões Ok No contexto Atual Atual De alguma Maior abertura Sabe As transições Bem Não sei se é transição Se é sucessão Isso pode É um tema técnico Mas Não é transição Mas a mudança De liderança Se fosse sucessão A Isabel estava no país Tranquila da vida É transição É uma transição Obrigado Obrigado Preocupe Estás à vontade Há quem diga que transição É só quando há alternância Mas isso é discussão acadêmica Pergunta lá Augusto Mais de novo Alternância para ele Ah Tô 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 Mas onde é que íamos Pois O contexto atual é diferente E há um processo A elevação Nós em 92 Iniciamos um processo De criação De uma nova sociedade Ok Com A elevação Do grau De consciencialização Política Ok Em 92 92 A seguir Abissense Constituição Exato Direitos Exato Antes nós viessemos Já Também E a partir de 92 As pessoas Começaram a ganhar Conhecimento Que tinham direitos Podem fazer associação Podem fazer manifestação Exatamente Podem criar Não sei Tudo o que estiver Previsto Dentro dos marcos Pode ser feito Era mais do que estar No partido Ou no Estado Exatamente E isso com o tempo As gerações Que foram se formando Depois disso Foram assimilando Esses conceitos Nós em 92 Eu tinha 7 ou 8 anos Em 92 Ok Quando fui para a escola Quando fui para a faculdade Já estudei Com base Na constituição de 92 Exatamente Em aquela Consagração Do direito à manifestação Direito à greve Exatamente E então Eu quando acabo a faculdade Tenho noção De que posso criar Uma associação Ok Tenho direitos Antes disso Exatamente É um período Diferente Mas À medida que Aquilo foi O tempo foi passando E porque Normalmente E tu deste um exemplo Interessante lá Do Madê Que era latifundiário Depois queria continuar A mandar E usa Exatamente Ele O contexto político Mudou Uma das pessoas Não necessariamente Exatamente E tinham de conviver Tinham de fazer A gestão Das suas Ambições políticas E econômicas Com a legislação Antiga Que estava aí Agora ao dispor Mas que foi Aprovada Com Sob contrariedade Na verdade Porque Quem é Pro comunista E aprovou uma lei Como aquela Uma legislação Como aquela Um quadro legislativo Como aquele Falo com resistência Naturalmente Ok Aquilo foi resultado Dos acordos Exatamente Negociações E mais negociações Para acabar a guerra O outro lado diz Olha Ou vocês aceitam Essa mão A guerra continua Exatamente E a guerra continua Os apoios Mas aí é outra É da eleição É da eleição Depois É o resultado eleitoral Mata transparência Não transparência Exatamente Fomos à guerra civil Outra vez Mas Quem aprova Contra a sua Vontade E continua No poder Tem uma Debaixo da manga De resistir Então Você me obriga A fazer uma coisa Contra a minha vontade E eu Onde é que mando Exatamente Então vais dormir Vai dar essa ameada Não espera aí Espera aí Esse nome não está em dia Mas a lei diz Não necessário Autorização Exatamente Não podem sair É essa resistência institucional Que continua Ok E vai a todos os lados E é normal que continue Acaba por estar em todas as associações É normal que continue Mas à medida que a sociedade Foi ganhando consciência E continua a ganhar consciência política Sim Os jovens São mais ousados Exatamente E neste preito eleitoral As pessoas perceberam Que o contexto é diferente 2017 ou 22? Não Na eleição para a ordem de advogados Para a ordem de advogados Ah ok Portanto 2023 Havia pessoas que nem sabiam Que se podiam candidatar Ok Quem te autorizou? Ok Nem é uma realidade É tipo Empelar Empelar também está assim Mas desculpa Tem medo Eu vi os estatutos E vi que posso Precisa de autorização de quem? Não precisa de autorização Ah é só assim Afinal É para entrar Até para avançar Foi assim Que eu comecei a fazer Humor político Acontece Eu nilalei Que não havia nada Que me impedia Comecei a fazer Estou fazendo Na altura que eu comecei a fazer É puto Você Vão te matar Vão te prender Você tem lepra Hoje Hoje Já ninguém Não consegue fazer humor político Mas também os políticos Fazem humor sozinhos Isso é outra história E quando tu te candidataste Lá está Portanto vou aproveitar Quanto mais não seja Para apresentar Que é possível Um exemplo Para uma referência Fantástico Começaram logo a surgir Cenários tipo Estavas a Com irregularidades Irregularidades Portanto Até na ordem As eleições São fraudulentas Como é que é isso Aqui Não Tiago As eleições São e serão sempre Uma competição Até aí tudo bem É uma competição E numa competição Cada concorrente Usa as armas que pode Usa as armas que tem Sempre é sujo Isso é Às vezes Contrariando a ética E a Deontologia Mas isso já diz muito Do líder Uma pessoa que consegue Para ganhar De fatiga Ele é capaz De qualquer coisa Para se manter Mas sabe Nós temos Maturidade Para perceber Epá Quem vai Votar É livre De escolher Ok E nós sabemos Há um Diz-se que A liderança É reflexo Daquilo Que é Que são os liderados Ok Sim E nós respeitamos A vontade da maioria A maioria acha Que o Tiago é que vai ser É o Tiago Exatamente Isto é Eu que decoro Da democracia Exatamente Exatamente Temos que admitir E parece-me pacífico Que não me chateio com isso Ok Eu sei que Fui injustiçado Essa notícia Foi horrível Para mim Mas pode A gente Lá Acabou Acabou Fazendo a gestão Ai E já está tudo Está tudo tranquilo Portanto Neste momento Tu estás Portanto Tu concorrestes Tu perdeste Posso chamar Não Tu concorrestes E Neste momento A ordem é presidida Por outra pessoa Sim É o nosso bastonário O bastonário Mas tu Na altura em que tu Assumiste a candidatura Tu concorrestes com ele Diretamente Ou ele ainda não tinha aparecido Na altura Dessa corrida Não Houve cinco listas Exato Exato Eu lembro-me de três Pelo menos Mas já vi no final E já não estavas lá Houve cinco listas Eu Sabe No início Tentei evitar Que houvesse muitas listas O que é mal Para a democracia Não Eu tentei evitar Que houvesse muitas listas Para haver uma lista De consenso Ok Uma lista de amplo consenso Gostam muito dessa A tábua da salvação A frente E a união Vocês gostam Movimento Não Sabe porque As eleições têm também Um lado negativo Que é dividir Divisão É verdade As eleições dividem É verdade E que depois As pessoas ficam com a ideia De que são oposição Está vendo Então a ideia era Congregar o máximo possível Alinhar o pessoal Em relação àquilo Que são as prioridades Da classe Porque são prioridades Que acabam sendo Do país também A ordem tem um papel Importante Na consolidação Do estado de direito Na elevação Do grado de consciência Política Na 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 correção Das injustiças Decorrente Da dificuldade De acesso à justiça Por falta de meios Então A ideia era Mas acima de tudo Olhar para os advogados Como pessoas Ok Que têm necessidades A dignidade A inspiração A questão da dignidade Exatamente E investi muito nisso Lavei meses A tentar convencer Ok Pelo menos Dois dos candidatos Ok Para fazer Ok nice E fui mal interpretado Naturalmente Queres ficar com o poder Direto Direto Você quer me fatigar Que é para ficar Não sei Vai ficar tu composto Mas pronto Mas foi uma experiência Interessante Foi Voltas a fazer Há coisas Que só se fazem Uma vez na vida Eu acredito nisso Ok Há coisas que só se fazem Uma vez na vida Há uma cultura Na América Os candidatos Quem perdeu Vai para a sua vida Faz lá o seu business São as presidenciais Porque são outras coisas São outras garantias Porque até chegar Outro ciclo Acontecem muitas coisas Exatamente Tu não pode ficar parado A gente assuma Descompromissos Assuma desafios E depois ter que Porque isso é um sacrifício enorme Uma eleição Um desafio muito grande Isso é uma eleição Só para a liderança Da ordem dos advogados O custo A logística Para fazer Uma campanha eleitoral É enorme Mas vocês ao menos Mas vocês Diferente dos partidos políticos Têm acesso ao dinheiro Antes do Não é uma semana Antes das eleições Não é com fundos próprios É com fundos próprios Olha isso é que é inteligente Que se calhar Não estavam a tirar dinheiro da malta É com fundos Dá um jeito É outro nível A política é outro nível É mesmo outro nível É mesmo outro nível Sebastião 25 25 Porquê? É nome de família É nome de família 25 É nome de família Ok Ok Boa Fantástica Autor de dois livros Já Sendo que O segundo É homenagem ao Big Nelo Não é Ao Big Nelo Qual é o próximo passo Um dos seus livros É África Qual é o próximo passo E há outro nesse tempo Você vai pensar no Big Nelo Porquê o Big Nelo? O Big Nelo é que diz Qual é o próximo passo? Ele é que pergunta Qual é o próximo passo? Ah Não sabia E tu não só Não só respondeste Como escreveste Big Já sabes Lançaste portanto Dois livros E o segundo O primeiro É o Guia Prático Para o Exame de Admissão A Faculdade de Direito Deve ter muita saída Principalmente para os aspirantes Os estudantes Aspirantes Não faço ideia Não faço ideia Eu sei que fizemos mil exemplares Na altura E venderam E vendemos todos Só tem um Ok E não fizeste uma reedição? Não Não fiz Não fiz Já me custava bem de massa Não quero gastar mais dinheiro E depois lançaste Como eu disse A história interessante desse livro Eu fiz esse livro em 2005 Estava no segundo ano da faculdade Ok Comecei a escrever quando estava No primeiro ano da faculdade Porque para eu fazer O exame de admissão Foi bem duro Andar de um lado para o outro Eu ia à biblioteca do Ixed E à biblioteca nacional Bem de baile Para poder ter acesso Era bem duro A nacional então era horrível Eu me lembro Eu desisti depois De ir lá à biblioteca nacional Tu ias lá De manhã Aquilo antes da profissão Publicaram dois períodos De manhã e um período da tarde Ou não podias chegar o dia todo? Não Havia intervalo Eles saiam para ir almoçar Intervalo do conhecimento Tipo Não Então Mas ouça Eu Iamos lá Às sete e meia Estávamos lá A espera que ele abrisse Às oito E o pessoal Entre às oito e meia Às oito e meia Não sei quanto E tu entras Às oito e meia Pedes o livro Já Está lá o risco Quer o livro? Depois de um quarto de hora Vem É pá Não é esse livro É que não tem Escolhe outro E o gajo Escolhe outro E depois trazia Lá para as dez E não sei quanto De nove e tal Dez horas E tu estás a ler Embalaste a ler Às doito e meia E todo mundo fora Temos que ir almoçar E tu ias sair Esperávamos lá fora Às quatorze Voltavam Entravam às quatorze E um quarto E não sei quanto Já começavas a ler outra vez Não vai ficar comigo Não vale a pena Estava a perder tempo Então aquilo ajudou A pensar Em compilar um livro Que tivesse O contudo todo Para poder Iar Isso faz muita faculdade Ok Ok Acabei no segundo ano Mas depois só consegui Pôr o livro no mercado Cinco anos depois Em 2010 Ok Jesus Grande cena Não, mas o saber em Angola Sempre ocupou espaço É o edifício Tempo e espaço É uma coisa muito O Excede O Excede Ele tinha uma biblioteca melhor Mas tinha poucos livros Ok Muito poucos livros Ok, ok E lançaste a África Qual é o próximo passo No Brasil? Não A editora é brasileira Mas fazendo o lançamento aqui Ah, ok A editora é Está à venda também lá No Brasil? Já Pois, porque Não, porque eu estava aqui a pensar Acho que o próximo passo Acaba por ser emigrarmos Ou Não, porque se a editora é brasileira Quer dizer, se calhar O custo era mais baixo Só com a impressão do livro lá E continua a ser Hoje em dia Continua a ser mais barato Acho que isso é importante Depois O Desembarácio do Aneiro Agora então comentaram Mas também aqui Não sei se consegue Tirar um livro Ok 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 Compensa mais Acaba compensando mais fazer aqui Porque não tem a amassada Do Desembarácio do Aneiro Ok A qualidade é diferente, claro Tudo é diferente Tudo é diferente Acaba sendo melhor fazer aqui E depois se quiseres que outras pessoas Leiam o teu livro Vais ter que levar para fora Que é quase a mesma coisa Não 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 sei Portanto, tu gostas muito de política Tu és advogado Mas tu estás Tens uma É atividade suprema Política, não é? Tu tens Todos nós dependemos Do que se decide Ao nível Do político Mas é É a relação familiar Desde puto Que sempre gostaste O primeiro livro que eu li O primeiro livro grande que li Aos 10 anos Foi A história de Mobutu Mobutu Guia Supremo Ok É um livro interessante Quanto à trajetória A história de Mobutu Acaba se confundindo com a história Do Congo Naquele período Ok Nos 32 anos Liderança dele E foi o primeiro livro que li Inteiro Grande Fora dos livros da escola Exatamente Exatamente E é bem É bem Para a primeira leitura É uma coisa assim Bem molda É apaixonante Então acabei Depois seguindo a linha E passei a acompanhar Muito política A partir daí Ok Noticiários Não sei quantos Sempre Eleições Em países africanos Na América Na Rússia Tu és Comentador assíduo Sempre que há Portanto Quanto seja Para uma análise técnica A nível jurídico Estás sempre disponível Para fazer Ok Ok E então Neste caso Enquanto analista O que é que achaste Dos tanques de guerra Que tinham no CNE Em 2022 Vai-me dizer que não viste Vai-me dizer que não viste Vai-me dizer que não viste Claro que viste Aquilo foi um ato De intimidação Na verdade Havia uma justificação Que era para Para inibir Eventuais Desmandos E tudo mais Mas pronto Foi um ato de intimidação Eu próprio Fiquei assustado E tu és do direito E tu conheces Os teus direitos Fiquei assustado Ainda bem que já passou Principalmente Para quem trabalha Na CNE E achas possível Voltar a acontecer Primeiro O presidente Ou no caso concreto O próximo Como candidato Do partido No poder Voltar a perder Na sua Assembleia de voto Tudo é possível Sabe A demografia Do voto Está a mudar Desde 2008 Para cá Está a mudar E não é por acaso Que o partido Maioritário Perde 10% A 5 eleições Em cada partido eleitoral Está vendo É a demografia Que está a mudar As pessoas O número de pessoas Que não têm O compromisso histórico E há Porque já mudou Porque as pessoas já morreram Muitos morreram E os exemplos Que nós temos Não são os mais famosos Uns foram-se embora Já não vêm mais Outros foram E não podem voltar É os que eu chamo De presos Lá fora Põe os presos Lá cá dentro Uns estão aqui dentro Perderam o interesse Pela vida política Porque Nesta última eleição Quem ganhou Foi a abstenção Em 2017 Já tinha Já havia isso Depois tens esses números Depois tens esses números Que Tu próprio não tens noção Em África diz E tu conheces a história Melhor que eu Quem condiciona Mais uma eleição Em que acaba 49, 51 Quem teve 51 Normalmente perde Em África diz isso Não sou eu Não és tu É África É o nosso costume É o nosso costume É o que se diz Eu continuo a acreditar Nas instituições Continuas Eu como O meu pai Há dias eu tive Uma discussão Uma conversa Com um procurador Um tipo da PGR Que ele não acredita Na justiça Ele trabalha na PGR Mas não acredita na justiça Ele está lá Ele sabe mais do que tu Mas tu tens a tua esperança Ele teve a tentar convencer De que eu não devo acreditar Na justiça também Ok Não faz sentido A partir do momento Em que eu instauro Uma ação Põe em termina Uma ação É porque acredito naquilo Eu tenho esperança De que Eu sei que há lá Pessoas incorretas Ok Mas se não acreditasse Sequer instauraria a ação Percebe? Eu percebo Eu percebo Eu percebo Que a prática Na teoria É muito bonita Não Nós sabemos Tiago Há malta desonesta Em todo o lado Sim Verdadeiro Mas Muitos assuntos entram E são tratados Nos termos Da lei também Ok Outros nem tanto Há interferências Exatamente Há suspeições Exatamente Por isso é que depois Há várias formas De reclamação E de recursos Exatamente Mas Eu não Não me parece Porreto Desconfiar De todos Também Sabe porque Tareias confiado De mim também Eu percebo E desconfia Eu Não Vou te dizer assim Eu percebo O que é que estás a dizer No sentido de Eu Tal como Grande parte Dos angolanos Vive cético Em relação Ao governo Mas eu Tal como A maior parte Dos angolanos Tem noção De que nem todos São bandidos Nós sabemos disso Agora Eu Tal como A maior parte Das pessoas Sabemos também Que os bandidos Tomaram conta Daquilo Há mais Coisas Negativas A sair Do que Positivas E depois tu Fazes o balanço O que é E isso é bem básico Mas é real Nós quando Nascemos Havia falta Falta de água Falta de luz Eu vou fazer 40 anos Adivinha-se O que é que falta Água e luz Eu não posso Achar Que as coisas Estão normais Porque senão Eu tenho que Assumir que o teu trabalho Foi bem feito Não, não, não Eu não disse Que estão normais Nunca disse Nunca disse O confiar A esperança A esperança Eu acho Até porque As soluções Estão Nas instituições Mesmo Eu acho Eu acho Que na teoria É verdade Na prática Estamos lixados Por causa Dessa verdade teórica Porque como é A instituição Que deve dar O mínimo E como nós estamos Agarrados a pessoas Que não têm noção Porque assim Sebastião Se tu paraste Para pensar Quando houve a estratégia Se houve a estratégia Eu acredito Que tenha havido De não educar A população Tu não educaste Só A população Tu também educaste Os teus militantes E quer tu queiras Quer não São os teus militantes Por interesse Por conveniência De serviços Que tu chamas Para trabalharem contigo Que são as pessoas Que tu confias Até que é a nossa Natureza humana Só que como tu não Deste educação Para malta Neste momento Tu tens problemas Na saúde Tu tens problemas Na justiça Tu tens problemas Na comunicação social Tu tens problemas É transversal Tu estás no direito Diz-me tu Se existe uma instituição Pública Até porque confias Uma Diz-me uma Dá-me um exemplo De uma instituição pública Que funciona Condignamente Não, em pleno Não há Esse é um desafio Eu fico com receio Eu fico com receio Que nós Continuemos com esse desafio Ou seja Nós estamos Vamos fazer 40 anos Daqui a 10 anos Nós estamos a discutir Ainda esse desafio Não sei se está Para perceber O meu receio Até acertar Há-te continuar a discutir Que alternativa é que tens? A alternativa Que eu acho Que teria Era pôr pessoas De mérito E não de conveniência De serviço Ah, sim Mas isso é uma questão Era tipo Melhorar o ser humano Sim Mas isso Mas isso é um desafio É através da questão Dos desafios É uma questão De moralização Ok O problema Que nós temos É de moralização As autoridades Não têm autoridade Na verdade Exatamente Têm poder Exatamente Não têm autoridade Eu vinha para aqui hoje E vi Um polícia Na estrada da samba Com Com uma arma Automática Mas Claramente Com o aspecto De quem tinha bebido E atenção Porque o que eu estou a dizer Eu até pensei Eu sou burro Ou seja Se eu não vou conseguir resolver Eu vou fazer piada disso Sim E eu até pensei Num sketch Que era Eu a fazer de polícia Bêbado E depois eu a fazer Portanto A pessoa que está no carro E vê o polícia Bêbado E liga para a polícia E diz Olha É assim Eu não quero denunciar Mas há ali um polícia Que está bêbado E a polícia Ou aparenta estar bêbado Aparenta Pelo menos aparenta E a polícia chega lá E pega o polícia Bêbado E depois apresenta E eu Na minha cabeça Eu vou dizer Não era esse E a chave dura É a polícia Ah é Então larga esse E vai buscar outro Outro É consciência É moralização Tipo nós não podemos Normalizar o facto De que um polícia Que autoridade É tipo um É tipo É tipo O que está a acontecer Com o juiz Naquilo tu és de direito Tu tens que ter noção De que o juiz É tipo O ponto mais alto Estar a ser beliscado Como ele está Não deve ser um motivo De orgulho Para quem está na classe Não é mesmo É muito mal Para mim É assustador Eu não estou na classe É assustador Eu fico tipo Que vergonha Que vergonha É assustador É mais do que vergonha É assustador Porque isso deixa Um ambiente de grande suspeição Exatamente Em toda a classe E em relação a tudo Que está a ser feito Em relação a tudo Que se faz Não é Em relação a tudo Que está a ser feito O desafio é de moralizar Esse país É que aqui No caso concreto Nem era numa De que ele é culpado Era numa De deixar a coisa A transparência As mulheres César Não precisa de ser Tem que parecer também É porque assim Fica complicado Sim E você acha O que é pior O pior é que Daqui a bocado Vamos assustar E no próximo presidente O juiz Joel Vai estar na rua Fazer greve Tu já viste isso Tu já viste isso Meu Deus Créu As más condições Enfim Enfim Pronto Deixa lá Há bocado falávamos Já estamos no fim Não te vou roubar Muito mais tempo Há bocado falávamos Sobre os nossos presos Portanto Porque nós temos Dois tipos de presos Sim Temos os presos Que não saem da Angola O Walter Filipe O Zeno E depois os presos Que não entram em Angola A Isabela A Gise O Mano Vicente E Se pararmos para pensar Essas pessoas Tinham Uma grande influência Na nossa economia Como é que tu terias Gerido Essa situação Eu acho que a questão Que foi feita Deste tema Foi Foi sensata Foi equilibrada Foi razoável Ok Porque veja Quando há a transição Há um período De graça Para as pessoas Virem negociar Ok Há um período De graça E só foi possível Porque é uma grande família Política É tudo malta Da grande família Exatamente Esse aqui é Meu sobrinho Minha sobrinha Meu tio Minha tia A filhada Exatamente Acho que houve Houve esta Eu acho que Houve uma tentativa Genuína De se Corrigir o tiro Achas? Eu acho que sim Eu acho que sim Honestamente falando Acho que sim Porque veja Eu Um dos Um dos temas Que mais me ocupa Enquanto advogado É Denunciar atos de corrupção Ok E já me custou caro isso Ok Naturalmente Num país corrupto Portanto Resiste sempre a ideia De entrar no business Como funcionário público Pode ter mandário E não sei o que Acabo sempre E E E Pela primeira Aliás Nós fazemos denúncias De corrupção Há anos Eu tenho lá um dossiê Só de denúncias Ministro Ah Sem resposta Sem resposta E quando Soube Que alguém Com poder político Estava a abordar este tema Ainda que no plano discursivo Só Ok É para parecer um bem Ok É para ser um bem Alguém ouviu afinal Alguém afinal sabe Que esse nome está errado Está vendo? A ideia era essa Alguém afinal reconhece Que isso está errado Ok Tem vezes Se é só o Rafael Mar Vai dizer que está errado Havia mais alguém Exatamente Era uma pessoa Com um protagonismo Exatamente Com a confuência É só o presidente Está vendo? É E eu acho que Apesar de Todas as suspeições Que existem Algumas eventualmente Legítimas Sobre Toda a estratégia De combate à corrupção Eu creio que Havia Pelo menos Alguma Noção De que era necessário Corrigir o tiro Ok E é uma questão De corrigir o tiro E isso porque Era uma questão De sobrevivência política Para o próprio partido Não puderam Ok A única coisa que podiam Trazer de novo Era isso De novo O combate interno E fizeram a leitura Dos outros países O que está a acontecer Em Angola Já aconteceu Em outros países Exatamente Eu como Estou sempre a estudar História Percebo Porque Angola É muito parecido Em termos de história Política Com um determinado País da América Latina Ok Com o México Ok Muito parecido Muito igual Ok Sim Então tu olhas Para a história do México E começas a Olha Aquela madeira Adalberto É engraçado É engraçado Que tu digas isso Sim Tu digas Porque eu estive Na cidade do México E parecia um costo de Luanda Não tem nada a ver Mas parecia Confusão Macacada Mas Há uns anos atrás Eu tive a oportunidade De fazer uma apresentação No TEDx Luanda E a minha O título da minha apresentação Era precisamente Sobre a primeira mulher Presidente Em Angola Na altura Como ainda era miúdo E vocês não estavam habituados Já não tem que trocar Se não vai assustar o pessoal Mas E estamos a dizer isso Porque é porque hoje O México Teve a primeira mulher Exatamente Portanto daqui a bocado É como eu digo Exatamente Vamos ser uma mulher A nossa história é muito igual Ok E de outros países Da América Latina Eventualmente a Nicarágua Ok Tem outros países Que tem uma história Muito semelhante à nossa E o que vejo acontecer aqui Já vi acontecer Ok Sim Porque depois nós somos seres humanos Portanto é previsível É muito previsível Ok O que acontece é muito previsível E lembro-me Em 94 México Luiz Donaldo Colócio Uhum Candidato Do PRI O PRI O PRI vem para lá De lá Ok O PRI ficou 71 anos No poder Exatamente Quando Foi o último sexenio Em que o PRI esteve Na liderança do país Quando Colócio Aparece um candidato presidencial A falar contra a corrupção Alarmou o partido todo Ok O PRI É O que está a passar aqui Não é suposto Ela acabou morta Não é suposto Na campanha eleitoral E depois Quem assumiu a liderança A posição de candidato E a liderança do país Assumiu o compromisso Estava farto daquilo Isso tem Temos que fazer umas eleições justas Finalmente De fé das justas em 2000 E perderam E perderam exatamente Acabou o ciclo De 61 anos Portanto é inevitável É pena que tenham demorado Tanto tempo Para fazer a transição Porque os vícios Se consolidaram Ao nível do funcionalismo público Exatamente E o nosso grande O meu medo O meu principal medo é este Quanto mais tempo Levar Uma força política No poder Mais Mais se consolidam Os vícios Está vendo No nosso caso já é tarde Neste nosso caso já é tarde Eu ainda tenho esperança Eu ainda tenho esperança Porque acho que ainda se pode corrigir A esperança está Na cidade É trabalhoso É muito trabalhoso Muito difícil Mas acho que ainda é possível Vai haver Portanto haverá sempre Muita resistência Aliás nós vimos agora Em 2017 Muita resistência Exatamente Em todo o lado Aliás Não precisa de ir muito longe Neste momento Dentro do MPLA Há resistência Inclusivamente Vozes a crer Em lançar um terceiro mandato Que é estúpido É estúpido E acaba por continuar A aumentar Aquele problema Da institucionalização Que é Queimar a imagem Da presidência da república Porque qualquer pessoa Que na lei não diz Mas se dizer Não Cota Fica aí um terceiro mandato Tipo Mas não diz na lei Estás a querer dizer o que? Que eu não cumpro a lei Nesse discurso é normal Acontecer em partidos conservadores O MPLA é conservador Porque ele conserva o poder É isso? Eventualmente Ou o dinheiro dos angolanos Ou o dinheiro dos angolanos Do Sérgio É um partido Que por estar Numa posição Confortável Pondera muito menos Alterações internas Está tudo bem Está tudo bem E aqui em Patagão Vamos Está fixo assim Mas também O que não lhes falta É aviso É normal haver esta conversa lá Tendo em conta a história política Exato Mas também o que não lhes falta É aviso Porque todas as eleições Menos 10 pontos Tipo Se isso não é melhor Sinal Mesmo Tipo daqui a bocada Tua mulher vai estar Com o teu vicinho Só falta isso Sim Mas ainda assim Quem ganha Por mesmo que seja a margem Fica confortável Não Fica confortável Pelo menos mais 5 anos Depois vou ver Daqui a pouco vou ver Mas para já Estou bem É normal isso acontecer É da natureza humana Tu se ganhares muita massa Há de custar-te ir trabalhar Acordar cedo 7 horas Arrumar-se Ir a correr trabalhar Custa muito Achas? É por isso que eles andam Como batedores Que só vão às 10 da manhã Não Esse é outro assunto Esse é outro assunto Mas estou a me referir Estou a me referir A relação que há Entre a pessoa e o poder E o dinheiro é É uma forma É uma forma Claro que sim Quem tem muita massa Ou te aguardar É a ler bem de livros Tipo nós Queimar pistão Não Está em conta azul Não Estás-me a dizer Estás-me a dizer Que o Bill Gates Não lê Lê Isso é hábito É hábito Pós-hábito também É hábito Na experiência que eu tenho daqui Não Primeiro O problema é que tu tens Uma experiência errada Porque tu tens experiência daqui De gajos que não acordaram cedo Para serem milionários Porque quando tu acordas cedo Todos os dias da tua vida Para ficar rico Quando tu ficas rico Tu não estás rico Tu estás a fazer a tua vida E a tua vida normal Sim, é diferente A forma como você é de que faz diferença Porque os milionários que tu conheces Fizeram uma chamada E a massa caiu E eles não sabem o que fazer Eles ontem já não queriam acordar cedo Amanhã não vão acordar cedo De certeza Concordo E não te esqueças dos batedores A forma de uma história É, é, é Como ganhar dinheiro Altera a forma de estar Tu achaste que foi sensato na altura Que análise fazes hoje em dia Mediante de tudo o que aconteceu E provavelmente o facto de ter ido De férias para a seja O facto de depois dessas coisas todas Terem acontecido Não, eu percebo que há uma resistência Atroz A mudanças Ok Todo mundo resiste a mudanças E houve um efeito Que as eleições de 2022 Viveram em fracassar esta luta Exatamente A margem com quem pela ganha É muito curta Impacto psicológico do resultado eleitoral Na liderança política Exatamente Altera completamente A pessoa percebe Que está sozinha E não votarem na tua assembleia de voto Na tua assembleia O impacto psicológico é muito grande Então a pessoa percebe que está sozinha É, pá, eu estou aqui a caminhão Estes madias afinal não estão comigo É Mas tu sabias disso Porque os madias também não estavam Com o teu chefe anterior Eles só estavam lá Mas não estavam com o teu chefe anterior Estavam Não soubeste ler os sinais Bem E quer ser o meu presidente Não, Tiago, eu acho que Mais do que saber ler os sinais E as pessoas Aqui é que está eventualmente A ingeniedade de ter esperança Ahá Eventualmente a ingeniedade de ter esperança Ok Eu acredito que as pessoas Percebem que estamos a caminhar mal E espero que elas pensem como eu Estarmos A caminhar melhor Não, não Termos que mudar A passada, né Mudar a caminhar E acreditar nisso Às vezes é uma ingeniedade Porque as pessoas estão aí De má fé afinal E porquê que tu achas Que as pessoas estão aí de má fé? Porque não houve eleições internas No partido Tu foste escolhido pelo chefe Não, mas sabe Mas em partidos Ou Tiago Em partidos Como MPLA Eu não sei se não é melhor O chefe indicar Não sei Se não é melhor Eu sei que Eu sei Eu sei que tu sabes Que não é Quando no estatuto Diz lá Eleições Eu sei que tu sabes Que não é Por causa daquilo Que nós estamos a falar Um bocado Que é a imagem Se tu dizes Que é honesto Lá no estatuto Tem lá uma parte Que fala do necessidade Tem lá uma parte Que fala do necessidade Eu não sei Eu não sei Se não é melhor Para eles Ou partir da MPLA Ser o que o chefe É indicado Não é por causa Do que nós estamos A viver agora Porque tu não tens Se tu és escolhido Não houve uma unanimidade Tu foste escolhido Tu és o preferido do boss Acaba vendo unanimidade sempre Aquilo pode dar É medo Aquilo é por aclamação É medo Quanto seja Porque tu gostarias Também de ser tu presidente E não pudeste nem dizer Eu quero Tiago Eu Já começas aí Com os problemas Não Tiago Eu olho para isso De forma muito racional Ok E no interesse Do país também Do país Do país Portanto Tu estás a dizer Que o MPLA Tem interesse Do país Não espera Tiago Não pode estar Tão ansioso Essa é a face de propósito A questão é Num partido Como MPLA Que é resultado De muitas junções Sim A gênese Exato Exatamente É importante Permitir Eu acho que o MPLA Recuou Porque em 2003 Aprovou-se A democratização interna Depois recuou É pá Esse mesmo tipo Não vai dar certo O pessoal vai andar Aqui a bolha Exatamente Mas a essa altura Se tivessem feito Naquela altura Hoje já estávamos Noutra maturidade Pobre Fazendo o MPLA Voltar a gênese De ter lá Aquilo aos grupos Aos milhares de grupos Se calhar seria bom Porque ele foi pensado Para a independência Da Angola Não para o desenvolvimento Da Angola Agora O que vem a seguir A fase Que vem a seguir Isto vai estar a começar Porque eu Soube agora Não acompanhei Mas houve uma conferência De imprensa Em que o secretário Para a Informação De MPLA Disse que não haverá Terceiro mandato Sim Isso faz com que O pessoal interessado Em liderar o partido E o país Comece a mexer Comece a mexer Aliás Nós já recebemos aqui Um potencial candidato Eu sei Numa situação dessas Num partido Em que nunca houve eleição interna Como deve ser Exato Haverá 100 candidatos Só mais a presidente Isso é horrível Isso não é horrível Isso é horrível Isso é um resultado Que tu ter sido Inconsequente Na altura em que Devias ser responsável Não é horrível Horrível para quem? Para os angolanos Que vão ter finalmente É a desintegração total Internamente Está vendo? Só que ainda não percebeste Que o ideal Será aquilo acabar Para nascer de lá Em vez de movimento Pensar na independência Partidos para pensar No desenvolvimento Dos angolanos Já pensaste nisso? Eu sei que isso é O ideal Mas o MPLA De acabar mais tarde Ou mais cedo Claro Tudo começa a acabar Está vendo? De acabar mais tarde Ou mais cedo Porque o dia em que o MPLA Não ganhar a eleição O partido acaba Eu também acho Eu também acho Eu também acho Eu acho que seria A melhor coisa Que ia acontecer ao MPLA E aos angolanos Mas ao MPLA Porque não estando no poder Tu ias saber Quem de facto É fiel à causa Porque o imposto Acabou Acabou de gente Que já roubou Mas nunca leu o estatuto Eu já li o estatuto Nunca roubei Eu tenho a impressão Que para fortalecer o MPLA Era preciso que eles Deixassem estar no poder Para perceberem Quem de facto Está com eles A história A história Tranquiliza Porque quem lê a história Fica tranquilo Exatamente Mais cedo ou mais tarde Isso vai acontecer Mais cedo acaba Depois daquela malta Vai sair Vão criar outros partidos Exatamente Olha o Obrador Olha o Obrador No México Ele já foi do PRI Exatamente E agora está Saiu Fez o PRD Concorreu com o PRD E depois saiu Do PRD E fez o Morena E é presidente Pelo Morena A Ximbão É do Morena também Então O que estamos a dizer É que Para já Eventualmente vai sair Ou para depois também Que é o Xivucovucu Que já saiu da Unita Vai O que eu acho É que daqui a 5, 10 anos Os atores políticos Vão ser outros Definitivamente Com protagonismo Vão ser Porque as mais velhas Estão Bem Fizeram uma carreira Interessante São muitos anos De trabalho Estão a De trabalho Não estamos a falar Das contas na Europa Pela democracia Pela democracia Sim Eu acho que fizeram Um belo trabalho E continuam a fazer Exatamente Mas não sei Se tem a força anímica Para daqui a 10 anos Continuarem E que lutarem Eles não têm É assim E saúde Para isso Fora isso Eles não têm Políticas atuais Tipo eu sei que estás A tentar Embelezar a frase Mas em condições Mas em condições normais Atualmente Tu não tens Políticas Para esses 60 ou 70% Da população jovem Tu não fazes Políticas Para integrar esses jovens Portanto daqui a 10 anos Mas veja Tiago Isso pode parecer Uma coisa assim Muito difícil Mas não é É liberalizar a economia Só Eu sei Eu sei Criação de postos de trabalho Criação de negócios Absorve logo A mão de obra E tu consegues Pôr isso a funcionar Claro Parece muito fácil Mas é um ponto Partido interessante Mas era só liberalizar Exatamente É um ponto Partido interessante Está a ver com Criar consumidores Criar um mercado E criar consumidores É um ponto Partido interessante Isso qualquer pessoa Pode fazer Eu posso fazer isso Eu também acho Eu tento Mas depois é complicado Dar continuidade Porque tu queres Trabalhar com alguma frequência Mas se chove Ninguém trabalha Porque não há Vias em condições Isso já não sou eu Isso já não sou eu Eu não posso Eu não posso fazer tudo É uma questão De investimento público Que em equipamentos sociais Estás ao severo Mas aí entra já Naquilo que é A dependência das instituições E aí fica as morres Na praia Haverá sempre instituições E elas vão ser sempre As líderes do Eu não discordo Não tenho problema nenhum O que tens que fazer É a porcaria do teu trabalho Porque quando é a altura De eu pagar o meu imposto Tu não queres saber Se eu vendi Ou só tens-me a cobrar E depois é uma vergonha Porque não me beneficias Em momento algum De nada Mas estás-me sempre a cobrar Mas pronto Estamos já no final Quero-te perguntar Só uma opinião Sobre Portanto Tu tens o África agora Aliás O que tu tens não A Voz da América Entrevistou-te em 2024 No início Eu costumo falar Para a Voz da América Regularmente Ok Mas agora Houve uma intervenção Acho que foi a última Que deu Deu uma maca Andaram a me xingar Feio Nos comentários Não é este Não é este O posterior é este O posterior é este Não Mas é precisamente Por causa disso Ou seja Favorece a relação Com a Rússia Não Então deixa-me dizer-te assim Portanto Tu dizes primeiro Que o elogio de Biden Pode encorajar João Lourenço A lutar contra a corrupção É Isto Exatamente Portanto O elogio No sentido De que Angola É dos principais Mercados africanos Para estar Potencial E depois Logo a seguir Tu dizes A ganância Dos líderes Favorece a relação Com a Rússia Eu aqui Não sei Quais foram os comentários Mas eu aqui Tenho de te perguntar A ganância Dos líderes Favorece a relação Com a Rússia Ou com a Rússia Com os Estados Unidos Com todos Não, não, não Com até Com Portugal Até com Portugal Porque a ganância Dos líderes Põe o dinheiro Na Europa E depois Os líderes Mudam E eles perguntam Ok, vem só Para provar Não vais provar nada Já está na Suíça Mas é nossa Está na nossa economia Qual é a cena Da Rússia Concretamente Aqui é a questão Do contexto A questão aqui era Perceber Qual é a diferença Em termos De vantagens Comparativas Ok Nas relações Dos países africanos Com a Rússia Com a América Exato E O grande problema Que há nas nossas Democracias É justamente A sua consolidação Exato E consolidar a democracia Implica Da parte das autoridades Respeitar o compromisso Com coisas fundamentais Exatamente Os americanos São Inseridos Como dizem Acho que é essa expressão Os americanos Quando Têm uma relação Contigo Tentam influenciar No plano interno O comportamento O comportamento Internacionais Cada Estado Tem a sua estratégia Uns dizem Eu faço Um negócio contigo E respeito A tua soberania Se você é internamente Bondo As tuas cidadãos Isso é um problema Os americanos Não A diferença é esta Os americanos Direto ou indiretamente Acabam Tentando influenciar Tem que respeitar Uma comunidade Que faz manifestações Tem que respeitar A economia Tem que deixar A economia funcionar Não pode estar aqui A pôr Mandar lista de empresas Que vão fazer Deixa as empresas Apresentarem serviço O melhor ganha E tudo mais Essa é a diferença Que há E para o Estado Em que os nossos países Se encontram Acho que a melhor relação Neste momento Isso é mais exatamente Contexto Quem ganha o poder agora O que ele quer Quer consolidar O seu poder Que aí é a melhor Parceria de ser a Rússia Eventualmente Exatamente Militar e tudo mais Porque ele tem que ter Autoridade Para consolidar o poder Exatamente Mas isso é uma fase Do poder Isso é como as independências Ficamos independentes Já está fixe Agora para pôr ordem Nesse mambo Exatamente Como é que vamos Arranjar o dinheiro Para construir hospitais Estradas e tudo mais Quem nos vai dar o dinheiro Ir pedir mais ao colono Não está certo Foi o que fizemos Então No contexto atual A parceria que Que os países africanos E Angola em particular Precisa A meu ver É com a América Sabe porquê? Porque bem ou mal Ele vai Vai influenciar E a partir do momento Que começa a pôr dinheiro Passa a ter ascendente Sobre ti Para influenciar mesmo Exato Epa meu Você Deixa lá o Tiago em paz Fazer o programa dele Como é? Está 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 Porquê o Tiago Porque Deixa o homem em paz Eu percebo Eu percebo isso Eu Tenho a minha Dose da América Trabalhei na Embaixada E eu entendo Aquilo não é Diferente Do governo angolano Aquilo é Tudo a mesma coisa Os interesses deles Não duvido Mas olha o Tiago Olhe para a nossa história Nós ficamos independentes Em 75 Exatamente Pro comunista Sim Quando é que a nossa independência Foi reconhecida? Em Pelos americanos Em 92? Em 93 Por quê? Porque aprovamos a Constituição Que consagrava direitos Liberdade e garantias Exatamente Era a condição deles Ok Um Estado como você Não reconhece Comunista Ok Então a primeira questão Que tu tens de fazer é Veja A influência da América No mundo Em Angola Esta conquista Que nós temos É resultado Estes direitos Segurados e garantias É resultado De compromisso interno Na verdade Mas também da pressão internacional Pressão internacional Da América Eu percebo Eu tenho que respeitar isso A ver E tenho que valorizar Este tipo de Influência Eu compreendo Perfeitamente O que eu acho É que Tu só te sobrepões Submetes A América Porque tu és fraco Porque se tu fosses Uma economia estável A América não ia sentar contigo Tipo Vou te dar isso Mas tens de fazer isso Vamos conversar É diferente Portanto tu és fraco Aqui podes dar boi de volta No final do dia Quando te sentas à mesa Estás a tremer O americano está tranquilo Da vida dele Tu estás a tremer Nem sabes Faz favor Me dá Me dá Me dá Porque eu sei E isto não tem a ver Com a América em si Mas eu sei Porque eles é que É com o poder Não, mas eu acho que eles criaram Aqui a ideia De capitalismo selvagem Eu sei Que se a América A sua cultura Que não é muito diferente Da colonização É só porque agora tens dinheiro Outra vez a mesma conversa Do início Sim Mas veja Entra menos Entra menos Porque a partir do momento Em que tu assumes um compromisso É para agora Vou deixar as semanas Estarem à vontade Pronto Assumimos o compromisso Sim Se falhares É normal Que venha alguém E diga Como é que tem que deixar as semanas Exatamente Exatamente Você até aprovou a lei Exatamente 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 Mas a relação de fraqueza É normal É normal Há estados fortes Há estados menos fortes Há estados mais influentes Veja por exemplo Na relação entre Angola E os palopo Angola também É igual a América Se calhar Parece Não, não Parece Porque depois tu vais ver A comparação do salário mínimo E estás lá embaixo Não, não Essa é a outra É uma vergonha Não é outra O problema é que nós somos um conjunto O que estou a dizer, Tiago Tu não podes dizer Que tu queres ser o Anselmo Ralf Porque o Anselmo canta a boé O Anselmo canta a boé Por causa do conjunto de tudo Tu não podes separar as coisas Porque senão tu não tens o conjunto O que estou a dizer, Tiago É que Nós temos a mania Nós temos a mania Que somos os maiores Espera, Tiago Eu Também temos Eventualmente Mas O que estou a dizer é Essa conversa de Ingerência Nos assuntos Internos Dos outros países É transversal Os americanos Nós também estamos Na Guiné-Bissau Estamos no Conque Também Está também Ingerência externa Comitida por Angola Sim, sim Tu não podes agora Me dizer que a culpa Do país tal Estar como está É porque Angola Interveio Num assunto Interno No seu Não Não está certo Pode influenciar De alguma forma Mas a decisão É sempre deles Exatamente Está a ver E eu mesmo Em relação à América Eles podem influenciar Mas a decisão É sempre nossa É verdade Está a ver E eu quero é ter uma influência Que me permita Consolidar Os meus interesses Não Todos querem Eu estou no setor privado A mim interessa muito Que o compliance Funcione Está a ver? Que as empresas Ligadas aos políticos Percam contratos A mim interessa A mim interessa A mim interessa A mim interessa Que tu dissesses Quais são as empresas Ligadas aos políticos Para eu poder denunciar A mim dávamos jeito Que tu dissesses Quais são as empresas Isso é fácil saber Isso é fácil saber Vamos já procurar aqui E denunciamos esses bandidos Porque político Não pode ter empresa Mas veja A implementação Agora há uma lei Que está a ser Trabalhada no parlamento Que é sobre Brancamento de capitais Aquilo resulta De uma influência De quem? Do GAFI Ok O GAFI É um problema O GAFI Defende a política Do dólar Na verdade Como é que se vai usar O dólar Quem quer usar o dólar Tem de respeitar Aquelas normas Transparência Exatamente A mim interessa Isso Por quê? E essa influência É positiva Porque essa influência Representa que Doravante Quando a Angola Aprovar esta lei E pôr a vigor Beneficiar Uma empresa De um pé Pode ser ilegal Atualmente Não é É sempre ilegal Mas a repercussão Não vai ser só No plano interno Está vendo? Ok Não vai ser só No plano interno Isso assusta o político Ela 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 ter muito mais cuidado Agora Ou vai ter medo De fazer negócio Usando a posição Que tem A mim Como privado Isso interessa Porque se eu tenho Uma empresa De construção Que não consegue Ter uma obra Por causa do político Está sempre Eu passo a ter esperança Agora É para agora Posso vir a ganhar Uma obra Se essas moedas Não podem concorrer Porque ele é pepe A lei está a dizer Que se ele não concorrer Mas então Mas tu tens noção Que se ele não pode concorrer O que vai acontecer Ele vai buscar o motorista Para abrir a empresa Do motorista E o motorista ganha Sim Mas as normas Que vão ser aprovadas É muita bandidagem Não Permitem ir buscar Essa informação O beneficiário final O beneficiário efetivo Está a ver Isto é sempre Uma esperança Ok Depois tu fazes a denúncia Porque veja Essas empresas agora Quando forem Se registrar Para concorrer Vão ter que indicar Vai preencher Ou se preencher Mas vai ser Pronto Haverá agora Uma obrigação Reforçada De dizer Quem é o beneficiário final O motorista que está lá Ok Mas depois Quando ele receber A massa Quem é que vai receber No final da cadeia É o Thiago Ah pronto Então a empresa do Thiago Mas eu vou dizer Porque eu não tenho O que te dizer Eu vou dizer Não sou eu mesmo E o motorista Sim Mas veja Quando começou O combate da corrupção Eu soube que alguns Procuradores da PGR Tiveram formação Com os tipos Da Polícia Federal Do Brasil Ok E com FBI Creio Ok E se eu falar Com eles Afinal é bem fácil Saber estes marrambos Então A morte é que pensa Que é difícil A partir do Então eles foram Ao Dubai Estão a patinar Com a Isabel Ah claro É uma pista De patinagem A partir do momento Em que você aproveita A lei põe a funcionar Os mecanismos institucionais Permitem facilmente Chegar ao iniciar efetivo É fácil ver Que afinal É aquele moedete Que está E veja O que mais assusta Não é a repercussão interna É externa É a única coisa Externa E isso é que assusta Esse moedete Exatamente Porque imagina Aqueles não podem morrer Em Espanha Então Eu tenho Eu tenho de olhar Para essa parceria Para essa relação Com uma coisa positiva Com esperança Porque eu O que sempre sonhei Ter uma economia Em que eu Gajo massa Trabalhando Pode vir a acontecer Eventualmente Eu sou daqui a 20 anos Ou 30 Não sei Mas pode vir a acontecer Mas pode vir a acontecer agora Isso é resultado Da influência Desses moedetes Não é iniciativa própria Pois não Não tens muitas hipóteses Então eu tenho Que valorizar isso Tiago Para quem tem esperança Há muito tempo Está a ver agora Uma luz no fundo do túnel É para ti Pai Agora é que Jesus Esse é que é o tema Senhoras e senhores Sebastião 25 O esperançado